Ninguém tá querendo arrumar o problema pro Bolsonaro não, ele é que arrumou um monte. Gente, na medida que o governo vai andando aí, que as instituições vão voltando ao seu normal, as coisas vão aparecendo, né? É as joias, é as joias que entraram ilegalmente, é as joias que eles tentaram liberar na alfândega, isso é só a ponta do iceberg, daqui a pouco vai aparecer mais coisas aí, né? Porque tá faltando falar do ouro lá do Ministério da Educação, tá faltando um monte de coisa aí, então a imprensa nacional tem muito essa qualidade, Fred, que é... Ela não dá todas as informações de uma vez, ela vem devagarinho, né? Então, por enquanto é as joias, vamos pegar aí quase os escândalos, esse é da joia, mas já teve quantos pra trás aí que eles foram desvendando aí um do outro, daqui a pouco vai aparecer mais. Então, eu acho assim, eu acho não, tenho certeza, né? Que tentou se apoderar das joias, não foi possível, o pessoal da alfândega, né? Que ali, na Receita Federal, ainda existiu ali algumas pessoas republicanas que seguraram a peteca, né? Por isso que a importância do concurso público, de ser um funcionário concursado, que ele não abriu mão, não suportou a pressão e não liberou as joias, então ele não ficou. Agora ficou com as outras que algumas, essas de 16 milhões não conseguiu passar, mas as de 400 mil passadas de forma ilegal. Então, tem que devolver, como o presidente Lula teve que devolver lá, segundo o Dallagnol, né? O Dallagnol, pra ele acobertar esse escândalo aí, ele falou que o presidente Lula teve que devolver o acervo lá de 200 mil reais, né? No direito, a gente fala assim, mesmo que fosse de má fé, comparando com 16 milhões de reais, seria do princípio da insignificância. Mas tá tudo bem, eu acho que as coisas vão aparecendo ao longo do tempo, a gente precisa também é confiar nas nossas instituições, como eu tenho falado aqui constantemente, e acreditar que a gente vai retomar o nosso caminho, o caminho do desenvolvimento que o Brasil precisa tanto, né?